Sete horas e sete minutos, três homens invadiram uma casa lotérica e furtaram 92 mil reais em dinheiro em Taquarituba, Marcelo. Isso na madrugada de segunda-feira. Segundo as informações da Polícia Civil, os três suspeitos teriam invadido a lotérica pelo telhado. Eles subiram no telhado, arrancaram telhas, entraram no local e arrombaram dois cofres. O trio fugiu em seguida e ninguém foi encontrado. O caso continua sendo investigado. Pois é, você vê aí que mesmo com a segurança hoje de uma casa lotérica, com várias estruturas tecnológicas, com câmeras, ainda há uma mente poluída que busca soluções alternativas para poder furtar. Então veja aí que houve um assalto e, claro, tem que tomar muito cuidado, ainda bem que não tem pessoas envolvidas.